A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S P O V W X Y Z A faz A abelha B faz B bola C faz C casa B faz B dedo E faz E elefante E também faz E ela F faz Paca G faz G G F Gabriela H E esse não tem som I faz I igreja J faz G janela K faz K carim L faz U lápis lapiseira E faz M 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 Quero, R faz R, rabo, R também faz R, arara, S faz sala, T faz tapete, U faz U, uva, V faz vaso e também valente, W faz Valter, X faz X, X, cara, Y faz I, ara, Z faz zero. Essas são as letras que você aprendeu Todas elas falam igualzinho a você e eu Igualzinho a você e eu Igualzinho a você e eu Igualzinho a você e eu